Já conhece o Velho Ancião? Bom, eu prometi pra vocês sobre vídeo de fundação SCP nessa semana de Halloween, então eu vou trazer pra vocês, ok? Então confere aí no vídeo, porque o Velho Ancião, meu amigo, é um SCP muito bolado. O SCP-106, ou o Velho Ancião, é um SCP da classe Kitter, ou seja, muito perigoso, bastante perigoso. Muito, muito perigoso mesmo. Nenhuma interação física com o SCP é permitida em qualquer momento. Toda interação física deve ser aprovada por votos de pelo menos dois terços do Conselho, ou a cinco, e deverá se restringir apenas a experimentos. Todos os funcionários, pesquisa, segurança, classe D, devem sempre permanecer a pelo menos 60 metros de distância da cela de contenção, exceto em casos de brecha, já que não tem como meter essa distância, entenderam? O SCP deve ser contido em um compartimento selado composto de aço revestido de chumbo. O compartimento será selado com 40 camadas de material idêntico, cada camada separada por pelo menos 36 centímetros de espaço vazio. Os portos entre as camadas devem ser espaçados aleatoriamente. O compartimento deve ser mantido suspenso, pelo menos 60 centímetros de qualquer superfície, por um sistema de suspensão eletromagnética. Basicamente, o SCP tem uma pequena confusão quando você faz esses labirintos aleatórios. Parece que ele fica meio confuso, isso dificulta a sua falha de contenção ou ele escapar da fundação. É basicamente isso. Ele fica meio que bugado. E também o aço revestido de chumbo tem uma certa dificuldade para atravessar. Ele demora um certo tempo para atravessar. Diferente do vidro que ele atravessa com uma facilidade muito rápido. Bom, a aparência dele é de um humanoide velho, com uma aparência que indica decomposição avançada. Sua aparência varia, mas o estado de putrefação é observado em todas as formas. Não é excepcional ágil e pode permanecer imóvel por dias, aguardando por uma presa. Também é capaz de escalar qualquer superfície, vertical e permanecer suspenso de ponta cabeça. Ao atacar, ele tentará incapacitar sua presa, verificando órgãos importantes, grupos musculares ou tendões, arrastando então a presa incapacitada para sua dimensão de bolso. Demonstra a preferência por presas humanas entre 10 e 25 anos de idade. Ele causa um efeito de corrosão em qualquer material sólido que toque, causando decomposição física do material segundo após contato. Isso pode ser observado na forma de ferrugem, apodrecimento e rachadura do material seguido da criação de uma substância negra mucosa, similar à que reveste SCP-106. Este efeito, particularmente destrutivo em tecidos vivos, presume-se a que trata-se de uma ação pré-digestiva. A corrosão continua por 6 horas após o contato. Após esse período, o efeito parece rescindível. Ele é capaz de atravessar paredes e até materiais muito sólidos. Devido a uma extrema dificuldade em conter o SCP, os protocolos de contenção devem ser revisados a cada 3 meses. Ou após incidências de brecha. É impossível imobilizá-lo fisicamente e dano físico direto parece não ter feito sobre ele. Os procedimentos de contenção atuais foram desenvolvidos em torno de estudos básicos e de reações imediatas. Procedimentos anteriores mais produtivos foram revogados devido às várias brechas que ele teve. Basicamente, os cientistas ainda fazem estudos para saber se tem como conter ele de forma permanente, não precisar ficar revisando de 3 em 3 meses. Basicamente, de 3 em 3 meses ele pode fugir de uma forma que ninguém sabe como. E para achá-lo, vai ter que usar um classe D para distrair ele e assim conseguir conter ele de novo. Mas é muito difícil conseguir conter ele. Mas, por enquanto, ele está contido. Em nenhum caso dele atacar alguém foi registrado no Brasil. Ainda bem, né? Então é basicamente isso.